Em primeiro lugar, com uma diferença de cerca de 300 pontos na frente. Esse é o resultado final da sétima Copa de Karatê da Academia Pequeno Dragão, que sediou a primeira fase do estadual nesse final de semana. Eu gostaria de agradecer todos os clubes que fizeram esforço tremendo para participar desse evento. Afinal de contas, é o primeiro evento pós-pandemia, eu sei que não está fácil para ninguém. Agradecer todos os nossos patrocinadores, as empresas, em especial a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, a Autarquia Municipal de Esporte, o Estúdio Max, que fez a nossa transmissão, é apoiador do nosso projeto. Sem a parceria de todos eles, não seria possível a realização desse grande evento em Rolim de Moura. Movimentou a cidade, 523 atletas mais acompanhantes, vocês puderam ver que o ginásio estava lotado. O resultado dos 10 clubes que participaram da sétima Copa Pequeno Dragão ficou da seguinte maneira. Em décimo lugar, o Dojo Timumberg de Vilhena, com 63 pontos. Em nono lugar, o Dojo Okami de Jiparaná, com 70 pontos. Em oitavo lugar, a equipe Okinawa de Ariquemes, ficou com 120 pontos. Em sétimo lugar, o Dojo Picanço de Porto Velho, ficou com 123 pontos. Em sexto lugar, a equipe Impacto de Jiparaná, com 129 pontos. Em quinto lugar, a equipe Fênix de Alvorada, com 188 pontos. Em quarto lugar, a equipe Fox de Santa Luzia, com 191 pontos. Em terceiro lugar, a equipe Champions de Vilhena, ficou com um total de 247 pontos. Em segundo lugar, já aumentou um pouco a pontuação. A equipe Nakayama de Colorado do Oeste, que ficou com um total de 496 pontos. Em primeiro lugar, a nossa equipe Pequeno Dragão de Rolim de Moura, com 794 pontos, conquistando assim o título de campeã da sétima Copa Pequeno Dragão. Agora, os atletas se preparam para outras competições durante o ano. A agenda não para. Inclusive, o próximo evento já tem data para acontecer, na região Cone Sul do Estado. No próximo final de semana, semana que vem, estaremos em Vilhena, que não é o campeonato estadual, é um regional que será realizado pela Pequeno Dragão de Lá. Vamos levar dois anos de Rolim de Moura. E a segunda etapa e última etapa do estadual será no último final de semana do mês de novembro. Será realizada em Jiparaná pela equipe Impacto. O brasileiro é uma das competições mais esperadas do ano. E a Academia Pequeno Dragão vai, contudo, em busca de pódio. O foco agora, além da competição em Vilhena, é daqui a um mês o campeonato brasileiro. Estaremos levando uma delegação para representar Rondônia, lá em São Paulo. Rondônia, 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 Rondônia...